Tem duas coisas certas. A primeira, que a gente não chegou. E a segunda, que já aí toma cartão. Com certeza. 4 horas da manhã, frio do caralho. Meu Deus. Bora, Marquinhos. Bora, Marquinhos. Chegou da Bulgária. Já chegou da Bulgária, Marquinhos. Fulga, espirado. Cê pode ser, minha irmã. Chifrudo. Acelera essa porra aí.